Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do André Mantovani TV, você meu convidado especial. Esse vídeo é que a gente fala do astral da próxima semana, para a gente entender quais energias vão se movimentar para trazer mais felicidade, mais alto astral. E é sempre um vídeo também para a gente ficar atento caso tenha alguma dificuldade para a gente enfrentar. No vídeo de hoje também vou fazer a carta da semana, então já vai preparando aí a sua pergunta, a carta, aquilo que você tem vontade de questionar, o que será que você está precisando de orientação. Se você ainda não é assinante do canal, deixa o seu like, clica no sininho, porque aí você se torna membro da nossa comunidade. E ó, deixa aqui um comentário para mim, o que você mais gosta nesse vídeo, o que você está esperando que o astral revele aí para a sua vida, traga de bom para a sua vida. Dá para me seguir também lá no Instagram, arroba André Mantovani. Tem também o Facebook, André Mantovani Oficial, e tem o meu site, andremantovani.com.br. Os links de todas essas redes, de tudo que eu estou indicando para você, sempre estão aqui na descrição do vídeo. Se você tem vontade de fazer uma consulta de tarot, ou até mesmo a interpretação do seu mapa astral comigo, você pode fazer essa consulta via chamada de vídeo, porque só estou atendendo online, ou pelo WhatsApp, ou por e-mail. As consultas estão bem explicadinhas no meu site, e aí você pode escolher a que melhor se adeque a você. A de Whats, eu mando por áudio, você vai receber aí as respostas para as suas perguntas. No e-mail, eu mando tudo escrito para você, e a videochamada, a gente vai bater um papo, conversar bastante a respeito da sua vida, do seu caminho, daquilo que você realmente precisa de orientação no seu destino. Mas olha só, nesse sábado, a lua vai entrar no signo de Libra, uma lua crescente. Uma lua crescente traz para a gente a possibilidade de expansão, de crescimento. É uma lua de intuição também, uma lua que traz a prosperidade para a nossa vida. Tudo aquilo que a gente quer que cresça, evolua, se expanda, é na lua crescente que a gente busca essa energia. Como ela vai estar no signo de Libra, muito importante a gente buscar a expansão das nossas relações. Como é a nossa relação com o outro? Esse outro pode ser o seu companheiro ou companheira, mas também pode ser algo relacionado ao seu trabalho. Esse outro com quem eu me relaciono, independente da área da minha vida. Uma lua em Libra vai pedir sempre para a gente ser mais diplomático, buscar delicadeza nas relações, buscar também a harmonia. A lua crescente em Libra pede harmonia para a gente unificar os opostos, ser essa ponte de pacificação e cuidar bastante dos nossos afetos, das nossas emoções, sempre na tentativa de equilibrá-los. O salmo dessa semana é o salmo 82. É um salmo que eu gosto muito, porque ele traz a certeza interior, elimina as dúvidas e as incertezas da vida. E olha que interessante, uma lua em Libra a gente pode ficar meio indeciso. Então esse salmo 82 vai trazer para você a oportunidade de você seguir firme numa direção, de fazer escolhas e tirar as dúvidas, para não ficar nas incertezas. O salmo 82, ele diz assim, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Então faça o salmo 82 para você conquistar as grandes certezas da vida. Números da sorte essa semana, olha só, a gente tem aí os números 5, 19, 28, 37, 49 e 60. O incenso dessa semana é o incenso de cravo, cravo-flor, tá? Não é o cravo especiaria, porque traz a energia de cura para os problemas físicos, afasta a inveja e o mal-olhado. Muito importante a gente ter esse aroma, até para conseguir ter mais paz e mais tranquilidade. Cor dessa semana é o amarelo. Cor da prosperidade, da inteligência, das mudanças positivas da vida e também uma cor que traz muita alegria para o nosso dia a dia. Para quem busca uma energia extra para os estudos, concentração, o amarelo pode fazer toda a diferença. Pedra para essa semana é uma pedra linda, que eu sei que muita gente gosta, eu também acho ela uma pedra muito bonita, que é a granada, que é uma pedra de sucesso, desenvolvimento pessoal, proteção e força. A granada também atrai prosperidade, favorece o crescimento pessoal e profissional, afasta as energias negativas e olha que interessante. As fortes vibrações da granada também fortalecem a nossa saúde, aumenta a nossa alegria e também traz amor. Então é uma pedra essencial para a gente usar essa semana. Agora a gente vai fazer a nossa carta da semana e eu espero que você tenha uma pergunta em mente, que você tenha algo que você queira uma orientação. Hoje a gente vai fazer com o baralho cigano e sempre a gente busca uma carta para refletir o nosso momento ou o nosso questionamento. Então pode perguntar para você, seja de amor, trabalho, saúde, profissão, pode ser uma questão muito importante para você, mas também pode ser só um conselho ou de repente alguma questão de alguém que você esteja também preocupado. Antes de fazer a carta da semana, eu quero lembrar você que se você tem vontade de fazer um curso comigo, esse é o momento ideal para que isso aconteça, até porque agora eu tenho todos os meus cursos online. Você pode fazer um curso de tarô, de numerologia, de baralho cigano, de magia e tudo isso por um investimento muito pequeno. É só você entrar no meu site andreamantovani.com.br e procurar o curso que tem mais a ver com o seu coração, com esse momento que você está vivendo ou com a expectativa que você tem. Por que eu sempre insisto que é importante a gente fazer um curso, seja de tarô, de baralho cigano, de numerologia, porque são ferramentas muito importantes para a gente encontrar caminhos, encontrar direções. Muitas vezes a gente tem uma dúvida no dia a dia, não sabe para que lado ir. Se você tem o baralho perto de você, se você tem a numerologia e esse recurso e a sabedoria que a gente encontra nessas ferramentas e nessas artes, a gente consegue ter uma orientação muito precisa, além de ajudar no nosso autoconhecimento. Eu ouço tantos relatos de pessoas que fizeram e fazem cursos comigo e elas falam, poxa Andrei, esse curso mudou minha vida, porque a partir disso eu pude olhar melhor para mim mesmo, para as minhas questões, me conhecer melhor, entender melhor as minhas relações, a minha família. E por outro lado, muitas pessoas também que se descobriram grandes tarólogos, grandes oraculistas, grandes numerólogos, estão aí trabalhando, fazendo coisas incríveis na vida de outras pessoas. Eu acho que se você estuda o tarô, a numerologia ou o baralho cigano, você consegue ser um multiplicador de sementes positivas na vida das pessoas. E quem que não tem dúvida? Quem que não tem dificuldade? Quem que não passa perto na vida? Então, esse é o momento de você vir estudar comigo. Os cursos são todos online, você vai fazer no seu momento, no tempo que você tiver disponível. Todos eles têm um material de apoio incrível e no final tem também um certificado de conclusão. Venha participar, o link está aqui na descrição do vídeo. Agora a gente vai fazer a nossa carta da semana. Então, eu quero que você mentalize, que você comece a se perguntar aí o que você gostaria de ter de orientação do baralho cigano. Então, pensa junto comigo, vamos unir o nosso coração nesse momento, criar uma corrente positiva, eu estou sentindo que o baralho está me pedindo para tirar uma carta daqui. Vamos lá. Carta da criança. Essa é uma carta de novidade. Pede para que a gente olhe para as coisas novas. Não é hora de olhar para o passado, nem para aquilo que já foi, mas sim pela promessa de um bom futuro, das coisas que estão por vir. E é uma carta que também traz a necessidade de leveza. Esse é o momento da gente trazer a nossa criança interior para brincar no mundo. Será que você não está olhando com muita seriedade para tudo? Será que não é hora de você buscar novos horizontes, confiar nessa possibilidade de um futuro bom, de um futuro positivo, de um futuro feliz para você? A carta da criança também diz que você deve prestar atenção nas coisas mais leves e pequenas da vida. E que se a gente traz a nossa criança interior para brincar, a gente traz mais sentido, mais leveza. Então, essa é uma carta que responde sim. Coisas novas estão a caminho e você vai se surpreender, mas esteja aberto para que essas coisas cheguem até você e que você as perceba também. Não adianta nada a vida, o universo te enviar uma nova possibilidade, um novo horizonte e você estar fechado para isso, olhando para o passado. Então, agora é o momento da gente olhar com alegria para o futuro, para a nossa criatividade, para aquilo que a gente tem de melhor e olhar com leveza para a vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário. Como foi a experiência da carta da semana aí com a sua pergunta? Me conta, eu quero saber. Não deixe me seguir lá no Instagram, arroba André Mantovani e não esqueça de clicar no sininho e se inscrever aqui no canal. E em breve tem mais vídeos aqui no André Mantovani TV. Tchau, tchau!